Oi você que gosta de cavalos, eu sou a Ju Ribas e vim aqui para saber se você já assistiu a série Heartland. Eu não assisto mais TV, TV aberta, TV a cabo, eu não assisto mais nada disso, eu só vejo Netflix. Eu vejo séries, filmes, e se essa série ou esse filme tiver cavalo, então, eu adoro. Foi assim que eu descobri Heartland, foi no Netflix. Heartland é uma série que tem cavalos, sim gente, tem cavalos, por que será que eu gosto tanto? Eu já indiquei para várias pessoas a série, de vez em quando algumas pessoas falam, mas a série não é para criança? Não, não é não, porque além de toda essa trama com cavalo e cenas bonitinhas, tem muito mais coisa escondida em Heartland. Heartland se passa em um rancho no Canadá, e Amy, a Amy que é a neta do proprietário do rancho, ela é uma encantadora de cavalos, ela escuta os cavalos. Aí você vai me dizer assim, mas Ju, os cavalos falam em Heartland? Não, eles não falam com voz e com palavras, eles falam com gestos, com sinais, com ações, e a Amy desvenda esses sinais. Cada episódio tem um problema novo para ela descobrir com o cavalo, um trauma, uma ação, uma reação. Muito divertido você acompanhar ela nessa descoberta, nessa investigação, porque ela acaba investigando o porquê que o cavalo está com aquele problema. E ela observa o cavalo, isso eu achei sensacional, porque eu acho que é isso que a gente deve fazer sempre com os nossos cavalos, tentar observar e tentar ler os sinais que eles estão passando para a gente. Mas, além disso, Amy tem uma coisa que eu acho sensacional. Ela vai de uma modalidade para outra com a maior facilidade do mundo. Sim, ela sai do mundo cowboy e vai para o mundo clássico, assim, ó. Em um episódio ela é campeã em salto, no outro episódio ela ganha na prova de tambores. Ai, quem me dera eu pudesse mudar de modalidade assim. Claro que na vida real é muito difícil, porque normalmente um centro equestre, uma hípica, um aras, é voltado para uma modalidade específica, então não tem os equipamentos certos para outra modalidade, não tem a pista, os cavalos normalmente não são os mesmos, mas seria muito legal, eu ia gostar. Eu consigo me dar bem nem em uma modalidade, eu já estou querendo mudar de modalidade. Mas eu acho interessante esse translado que a Amy faz de uma modalidade para outra. Além dos cavalos e de todo esse trabalho bacana que a Amy faz com os cavalos, eu acho que Heartland tem uma visão empreendedora. É, eles falam um pouco de empreendedorismo, porque veja bem, o rancho era um lugar de trabalhar cavalos, de hospedar cavalos, e de repente a Lu, que é a irmã da Amy, transforma aquilo em uma pousada. Ela traz o turismo rural para dentro de Heartland. Isso é ser empreendedor ou não é? E tem uma coisa que eu acho uma super sacada. Eu não sei se quem já viu Heartland percebeu que eles têm uma selaria e um café. Ou é um café que é uma selaria, ou uma selaria que é um café, eu não sei bem. Mas do lado da selaria existe o café. Eu achei isso uma ideia genial, porque pense só, eu estou precisando de uma rédea. Eu vou lá na selaria comprar e depois eu aproveito e tomo um café com as minhas amigas e o que a gente vai fazer? A coisa que quem tem cavalo mais gosta, falar sobre eles. Sim, a gente se reúne lá. Eu fico triste que na minha cidade não tem algo assim. Se na cidade de vocês tem uma selaria que é um café, ou um café com uma selaria, me fala que eu estou louca para conhecer e eu vou até ir conhecer esse café. E se alguém tiver interessado em investir em um café selaria, ou selaria café, me chama que eu estou dentro. Eu achei uma ideia muito legal e pode ser um negócio para o futuro, hein? Por que não? Claro que depois de todo esse trabalho com cavalo, de tomar um café na selaria, tem um romance. Sempre tem algum casalzinho se juntando, ou brigando. Sempre tem uma cena de um casal andando a cavalo no pasto, no meio do campo, ou ainda na neve. Sim, gente, eles têm neve. E o meu sonho é andar a cavalo na neve. Tudo bem, eu sei que é bastante frio, não sei nem se vou aguentar tanto frio, mas a cena é linda. Aquele lindo lugar branquinho e o cavalo galopando. Um sonho. Falando nisso, o cenário de Heartland é maravilhoso. Heartland se passa no Canadá. Me deu até vontade de conhecer aquela região. Eu não sei direito a cidade, mas é um lugar lindo. São cenários maravilhosos e paisagens... Cada episódio tem uma paisagem nova. Heartland está na décima temporada. Eu já assisti até a sexta, que é onde tem no Netflix. Depois do Netflix, não sei por que, não tem mais temporadas. E agora eu estou assistindo alguns episódios pelo YouTube. Caço um aqui, outro ali e vou acompanhando. Estou assistindo devagarzinho para curtir mais, porque daqui a pouco já chego na décima e daí não sei se vão ter novos episódios. Não vou contar nada sério para não dar nenhum spoiler, porque eu quero que vocês vão lá assistir. Tenta pelo Netflix. Se não conseguir pelo Netflix, vai no YouTube. Procura lá a Heartland, que você vai ver vários episódios aqui no YouTube. E para quem quiser conversar mais sobre Heartland, eu fiz um grupo no Facebook para as pessoas que são fãs do Heartland. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link. Você clica lá, pede para entrar e a gente pode conversar um pouquinho mais sobre Heartland. E se vocês gostaram desse vídeo, querem ver mais vídeos como esse, quem sabe eu possa vir aqui fazer um comentário sobre um filme. Tem vários filmes legais com cavalo, gente. Então, deixa um like para eu saber que vocês gostaram e aí eu volto para fazer outros vídeos como esse. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal, hein? Até a próxima, que eu espero que venha a Galop.